Marca o limite da sua segurança. Solta a parte quando o trem estiver totalmente parado e com as portas abertas. Respeite o carro do menino. Ele está exclusivo das mulheres, de segunda a sexta, das seis das manhãs da manhã e das cinco da tarde e das oito da noite. A Polícia Militar estaria no cumprimento dessa lei, que não motivou a penalidade de outra. Além disso, se presenciaram casos de incontração de atuação com a série de anos da pandemia, reducia as autoridades competentes através de telefones. Atenção para essa informação. As mãos dos trens não são alertas de telefones. Tentarem dentro do seu região principal de montar a sua identidade até você. Durante o fechamento das portas, não para a sua recuperação. Não tenha sentado a caixa de barrilha, não há o arco do próximo tempo. Tem que fazer o que existe. Acha de ver a sua ajuda. O próximo tempo, o destino de marcha, vai sair da primeira porta, cruze e vende. Tenha atenção ao fechamento das portas. Retrainte, de marcha e station. No departamento, letra 12, 2M. Ateche os redores closing. Passageiros, trens para o ramal Santa Cruz estão partindo da plataforma 2. O próximo trem, o destino de marcha, vai sair da primeira porta, cruze e vende. Tenha atenção ao fechamento das portas.